Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu acho muito foda ter esses papos, eu tenho um outro podcast que eu faço sozinho que eu falo sobre essas coisas de família, de experiência de vida também. Sempre que tem alguém de 15, 18 anos assistindo, eu fico tipo, caralho, tu tá tendo um acesso à informação que as pessoas conseguem ter com 30, 28 ali, que as pessoas começam a ter noção de toda essa loucura que é a vida. Se tu com 15 anos já consegue ter acesso a esse tipo de conteúdo, a gente tá muito à frente pra se livrar de traumas e de influências negativas e tal. É interessante você falar isso, porque outro dia eu tava conversando com uma amiga minha e eu tava até questionando eu com as minhas coisas, né? Eu nessa coisa de mentalidade de dinheiro, até por conta do meu histórico e aí eu, peraí, vamos mudar isso, né? E aí de repente eu entrei no Instagram, aí eu descobri que tem um carinha, principalmente agora dentro do mercado digital, né? De marketing digital e tal. Ah, o menino fez 10 milhões de reais, abriu o carrinho, fez 10 milhões de reais e tal. Eu comecei a olhar pra essa garotada sub-25, os novos milionários, principalmente quem tá na internet. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Aí depois eu pensei, falei, nossa, tô ficando velha, né? Mas tudo bem, vamos olhar pra essa nova geração. O que que faz essa nova geração fazer tanto dinheiro assim, rápido? Se eu estou há 38 anos lutando contra a minha mentalidade de escassez financeira, por tudo que eu já passei, né? Tipo, essa chave, né? Dá vontade de bater a cabeça na parede e falar, crença do caramba, né? Tipo, vamos resolver isso. Mas eu não posso, porque eu sou a pessoa da inteligência emocional, né? Tu não pode quebrar nada em casa. Não, eu não posso. Tem que manter a compostura. Não, mas eu não me prendo a isso, não. Se eu tenho vontade de chorar, eu choro. É bom quebrar umas coisas. Ah, eu deixo fluir, né? Eu não sei se é em São Paulo, acho que no Japão eu sei que tem um tipo de terapia que é uma sala que tu entra, tipo essa aqui, e tu pode quebrar tudo. Pode pegar aquela televisão, jogar no chão, jogar o sofá na parede. É uma sala feita pra isso. Pra isso. É uma terapia. Mas faz sentido, sabia? Porque quando você tem, por exemplo, a raiva, você tem que colocar pra fora, né? Quando você tá com raiva, se você, tipo, ai, tô com raiva, preciso... Você tinha me perguntado, né? Lá atrás. Se você pula a corda, sai correr, socar, joga pro corpo, né? Sai do mental, joga pro corpo. Isso alivia. Por isso que se exercitar é muito bom. É, isso alivia bastante. Voltando a galera do Sub-25. A grana, dos milionários. É, e aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, caramba, mas por que essa galera faz dinheiro, meu? Tipo, qual que é? Aí, eu entendi, com base no que eu conheço, tudo, que é assim, hoje se fala muito de desenvolvimento pessoal. Coisa que lá, isso tá muito comum. Não é comum, tá muito mais acessível. Principalmente com a internet, né? Internet maravilhosa que eu tanto amo. Hoje, qualquer pessoa consegue ter acesso a qualquer coisa que ela quiser. E, principalmente, com essa onda onde as pessoas viram a importância de se desenvolver, onde se fala mais de inteligência emocional, onde se fala mais de processos de coaching, onde se fala mais de evoluções, de tantas coisas alternativas que tem por aí, né? Então, ponto um, essa geração já tem acesso a informações de quem ralou. Flávio Augusto, Primo Rico, uma galera que talvez já esteja aí já há bastante tempo, que já trilhou um caminho, já vem com esse discurso, com esse mapa pra eles. É que se a gente estivesse nos anos 90, por exemplo, a gente nunca ia ouvir falar do Primo Rico, por exemplo. Não. A gente ia saber que tem um milionário aí e é isso aí. Exatamente. Nunca ia ouvir o cara falando e falando como é que ele fez e dando dicas e tal. Isso, exatamente. Então, essa geração, eles nasceram no momento da comunicação da internet, né? Da comunicação na palma da mão, do conhecimento na palma da mão. Então, eles realmente têm uma baita de uma vantagem. E o outro ponto é justamente a internet como fonte de fazer dinheiro. Hoje, as possibilidades de se fazer dinheiro na internet são inúmeras. Coisa que até pouco tempo atrás, 10 anos atrás, ou quando eu comecei a trabalhar lá em 2098, por aí, não existia. Então, hoje tem inúmeras formas de se trabalhar com internet, coisa que você não precisa necessariamente fazer uma faculdade para. Então, é claro, tem cursos, precisa ter conhecimento, isso, né? Mas, assim, hoje eles têm essa vantagem. E uma outra coisa, exatamente por eles serem tão novos e terem essa informação na palma da mão, do autoconhecimento, né? Como eu falei, do mapa. Mas a internet, por eles serem jovens, eles não tiveram tempo de viver escassez. É uma galera que veio da infância, adolescência, e muitos deles, eu conheço meninos de 16 anos que também já faturou milhões. Tipo, meu, até 5 anos atrás, ele era uma criança. Ele não teve tempo de ter a experiência de criar bagagens negativas. Exatamente. Essa é a minha concepção, tá? É o que eu entendi de por que que essa galera tão jovem está fazendo dinheiro tão rápido. E fácil, né? Assim, fácil no sentido de comparado à realidade que eu conheço. Minha, né? Ela traz, dos meus pais, enfim.